Guilherme, fala Caio, posso jogar do seu celular? Você já tem celular, joga do seu só pouquinho, joga do seu É que a memória tá muito cheia, minha mãe falou que não vai comprar outro celular pra mim Celular novo, pra que? Você não conhece a Terabox? Não, que isso, como assim é um aplicativo de armazenamento que você ganha 1024 gigabytes Isso mesmo, e você pode tirar quantas fotos e vídeos que você quiser Os, nossa, obrigada, obrigado de nada Caio, pode jogar seus jogos